A Praça da República foi o local escolhido para a cerimónia de investidura do Presidente João Lourenço e da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Durante o ato, membros do Executivo falaram sobre as suas expectativas com relação às novas políticas de governação de João Lourenço. Temos a certeza que vamos assistir um grande momento que fica para a história de Angola, um momento em que, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, na sequência de um processo democrático que o país já assistiu, vai tomar posse para um segundo mandato. Nesse mandato temos a expectativa de que muitos dos problemas que os jovens manifestaram, muitos dos problemas que a sociedade se referiu, terão uma atenção especial de Sua Excelência e o Presidente da República. João Lourenço é um diamante raro no nosso seio. Nós temos que compreendê-lo, cada um de nós deve fazer a sua parte, porque os problemas do nosso país são problemas muito cedos e muito complexos. João Lourenço iniciou um processo de reconversão de toda a nossa economia. Nós éramos um país completamente dependente da exploração petrolífera, vivíamos das importações, até água para beber nós importávamos. É preciso que os cidadãos não se esqueçam disso. Sem dúvida, nos sentimos todos regozijados por ter conseguido chegar até aqui, pelo renovar da confiança do povo angolano no Presidente João Lourenço, um Presidente, um líder comprometido com a Angola e com os angolanos. E estar aqui orgulha-nos. Temos que fazer jus a tudo o que o Presidente João Lourenço fez. Tenho uma sensibilidade especial para as questões da saúde. Veja, nós já estamos a conseguir reverter a junta, já estamos a fazer cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, cirurgias à coluna. Temos aqui o equilíbrio no gênero. Não temos dois Presidentes, não. Temos um Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e temos a Vice-Presidente da República, a Senhora Esperança Costa, que pela primeira vez Angola tem uma Vice-Presidente. Depois de um mandato, João Lourenço foi novamente o candidato escolhido pelos angolanos para dirigir o destino do país nos próximos cinco anos. Com o nosso empenho e dedicação ao trabalho, a confiança retirada dos eleitores em mim e no Executivo, que em breve será formado e anunciado. Viva a democracia! Viva Angola! Muito obrigado a todos! O evento ficou marcado com desfiles das Forças da Ordem e Segurança, bem como algumas manobras aéreas. De recordar que participaram da cerimónia 50 delegações estrangeiras, altas figuras do Estado amulano e membros da sociedade civil. Viva Angola! Legenda por Filipe Estrela Obrigado.